E vamos começar mais uma gameplay de Resident Evil Village. E agora é tentar achar mais um caminho. Não esquece que ela não tem bala de nada. Melhor eu botar lá em cima se tem alguma coisa pra comprar. Se for só olhar, pode ficar à vontade. Não, não. Eu queria comprar mesmo. E aí, um bom dia. Obrigado. Bala. Estou precisando de balas. Bala. Estou precisando de balas. Se tiver bala, já me fala. Se tiver bala, já me fala. Se tiver bala. Eu vou descer. Outro. 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 E interesse. O que é que eu estou gastando minhas balas em porco? Calma que eu vou achar minhas balas. 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 Eu acho que tem que ser aqui mesmo. Mas antes eu vou lá em cima e ver se eu encontro alguma bala. Pelo amor deus. Estou zerado, zerado, zerado. É aqui que eu vou ter que encontrar. Você não tem isso. Eu encontro esse negócio. Eu vou achar minhas balas. Eu vou achar minhas balas. Eu não sei porque que eu vou usar essa chave. Mas vou usar. Opa. Elevador do reservatório. Eu não sei porque que é essa arma. Porque você tem zero bala. Vamos nessa. Seja o que Deus quiser. Com uma faquinha. Acho que eu não vou fazer muita coisa não. Três balas de sniper. Opa. Tá trancado. Só sobrou esse mísero caminho. Não posso criar uma bala, não. Não posso criar uma bala, não posso criar uma bala, não posso criar uma bala. Vai lá. É isso mesmo que eu quero, obrigado. Mãe Miranda, por você eu faço qualquer coisa. O que vai fazer com a filha especial da mãe? A mãe não é dela. Você tem algo a dizer? Como assim filha especial da mãe? A mãe quer a neném dela de volta. Não me engana. Por favor, se você levar, os outros vão rir de mim. Mas eu vou sair melhor que eles. Espera, só um pouquinho, por favor. Qual é a graça? Você é burro, fala de mim. Já era. Eu bloqueei a passagem. O que você... Aqui é meu território. E daqui você não sai. Pai a merda. Aberração. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?